Olha só, foi prorrogado até o dia 10 de julho o prazo para os municípios inseridos nas bacias hidrográficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Soaçuí e Caratinga se inscreveram no edital de chamamento público para receber investimentos. A repórter Alessandra Garcia está chegando aqui de volta ao vivo e vai repercutir para a gente o assunto aqui, né? É, você tem um convidado aí, né, Alessandra? Vai falar sobre isso, né? Exatamente, Nico. Nico, esse programa é o programa Pró-Tratar, que é um programa da Bacia Hidrográfica, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes que é uma instituição de integração estadual e também federal. E esse edital, ele está aberto desde o início do mês de junho e ele se encerra até o próximo dia 10, né, na próxima segunda-feira. Mas quem vai explicar melhor pra gente a respeito desse edital, quem pode participar é o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o Flamínio Guerra. Flamínio, obrigada pela sua participação aqui conosco. Quais são as pessoas que podem participar? Na verdade, instituições, né, que podem participar. Boa tarde. Boa tarde. Os municípios, né, da Bacia do Rio Santo Antônio, do Piranga, do Piracicaba, do Caratinga e do Soaçuí. Esse recurso é estadual, então todas as prefeituras e autarquias municipais podem inscrever até o dia 10 de julho para plantear esse recurso. E quais são os tipos de projetos que esse projeto, o ProTratar, ele abrange? É para melhoramento dos sistemas públicos de água e para os tratamentos de afluentes, né, do esgoto doméstico. Então, cada município pode inscrever até dois projetos, um para água e outro para esgoto. E tem algum critério específico? Quais são, assim, os critérios principais? Tem algum? Não, o município tem que estar, né, com a sua cobrança em dia, né, cobrança pelo uso da água. Então, aí tem todo um processo de habilitação onde requer vários documentos para que possa receber o recurso esse ano ainda. E qual o principal benefício que vocês veem, né, nesse projeto ProTratar? O que ele traz aí de desenvolvimento para esses municípios aqui que fazem parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e também dos afluentes? É, os municípios, né, são carentes de projetos, né? A gente financiou lá atrás, no ano 2014, 2015, os planos municipais de saneamento básico. E a gente detectou na execução desses planos que faltava projetos. Então, os municípios são municípios pequenos, a Bacia hoje, 80% são municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, a gente dá esse apoio técnico, fornece aí esses projetos que são de suma importância para os municípios. O município, né, recebe água de qualidade e tem seu esgoto também tratado para lançar nos custos d'água. Com o encerramento desse edital, né, que fecha agora no próximo dia 10, nessa segunda-feira, Qual que é o próximo passo? O resultado sai quando e quando efetivamente que esses municípios, eles já devem receber esses recursos? É, eu, esse, agora o município entra no edital, né, e aí vai ser pedido vários documentos, cobrança pelo uso da água, o CAJEC que está totalmente adiplente com as cobranças estaduais e federais. E aí, esse ano aí, mais ou menos, mês de outubro, novembro, a gente já assina os convênios com o município ao repasse do recurso. Qual que é o recurso total, o valor total aí de recurso, a gente já sabe? São 36 milhões de reais que serão investidos na Bacia Mineira, na parte mineira. Ótimo. Muito obrigada, Flamínio, pela sua entrevista. Lembrando que o edital, ele está disponível exclusivamente, né, por meio do site. O site eu vou passar aí pra vocês, é o www.cbhdoce.org.br, novamente, cbhdoce.org.br, e essa inscrição pode ser feita até às 11 horas e 59 minutos da noite da segunda-feira, viu? Volto com vocês aí no estúdio, Nico. Obrigado, obrigado, Alessandro. A informação está aí, né? E a gente traz a informação pontual, não perca o prazo, né? Não pode perder prazo, não.